A CIDADE NO BRASIL Boa noite. É bom. E agora começa o traste. O meu nome é Manuel Caboze, tenho 14 anos. Fui sempre na escola. E há coisas que comecei a ter na escola. Por exemplo, isto é polémico. Eu não gosto muito da minha turma. Então. Então. Senta lá. Se tu sentar. Tudo bem. Tudo bem. Há um excesso de rapazes na minha turma. Nós somos de 9 rapazes. 76 matarias. Nós somos muito usados por causa disso. Quando estamos na porta da sala com essa fila indiana. Dizem que essa fila é muito parecida com a fila. Espera em um par tramos-se. Não sei porquê. Estão a hoje. Di-é-é-p ana. Água. Água 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 Chega? É? Ai! 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 O que aconteceu? Se não queres estar na plateia, nós estamos aqui para aceitar o júri. Você vai fazer o futebol. E água? Água! Não! 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 Agora isto não? Não! Não? Não! Livre disso! Um bocadinho, nerd! Não! Não! Marco, minha união, tem um tomão de futebol. Aliás, o nome Marco tem três coisas que eu sou de nesta vida. Futebol, dança comigo... Tá! E programas com José Carlos Malarco. E programas com José Carlos Malarco. graças a Deus. Aliás, não é graças a Deus. É graças ao Uníssimo do Sol Estranco. Que é a única razão pela qual o povo vem para o Brasil contra o Sporting. Fiquei para o estado do Benfica 2, Sporting 0. Fiquei para o Benfica 2, Sporting 0. Fiquei para o Benfica. E os representadores do jogo, ou que os abriam o consumo, diziam que ele desaparece. Há uma parte em que ele desaparece do jogo. A mim parece-me óbvio, pelo que ele dá ao encanto, que ele desapareceu para cima de um clube. Eu gostava de falar de ideias. Para mim há ideias muito malas neste país. Por exemplo, houve uma vez que tentaram entrevistar a América nessas, que foi mal. e deram um problema de sacar os malados. Não é outra coisa que foi mal. E agora vem-me com uma ideia de fazer um semol, um subo de laranja e chocolate. Há pessoas em Portugal e que aparentemente não estão internadas no hospital muito mais. Eu tenho ideias destas. A mim parece que as pessoas hoje não estão caras, são Luís, porque ficaram em casa a dançar um bicho com salmo nas vassouras. Eu gostaria de agradecer as posições fatias que me fizeram deseducado. E penso que ficou claro que eu sempre venho de andar. Mas agora eu sempre venho de comer. E não, acho que não é para mim. Muito obrigado.